Salve rapaziada, mais um vídeo de análise aqui no canal, o Nelso tá ali editando já o curso para vocês, o curso vai sair, tá? A gente tá desenvolvendo o curso aqui, vai demorar, calma, calma, deixa eu fazer um boot aqui, o curso vai demorar, a gente não tem um prazo aí para entregar, o boot tá gravando, né? O pessoal do Tech Lab, Hard Tech lá, e é isso, tá? Então, provavelmente até o final do ano aí a gente vai ter o curso aí lançado para vocês, vocês que me pediram isso, tá? Não é que a gente tá querendo ficar rico, vocês pediram e a gente vai fazer, beleza? E como vocês sabem, vocês viram já pelo título, a gente tá com uma outra placa aqui, tá? Uma 2060, a gente foi com análise, as lojas não tem que ir para cima de mim não, as lojas tem que ir para cima do Kaique, por que ele ficou me trazendo isso aqui? Falou, ele me comprou de novo, ele me comprou de novo, ninguém vai te ouvir, mas... Olha a minha cara, olha a minha cara, cara. Aqui só não vai ter um unboxing, porque parece que tinha algumas peças dele aqui, ele comprou naqueles pacotes da Kabum que vem bastante produto, e ele monta PC e tal, ele tirou fora o que ele queria e ficou aqui a placa de vídeo, tá? Ele falou para eu fazer a análise da placa de vídeo e eu só não posso raspar a memória, não posso fazer nada que isso aqui é de um PC que ele vai montar, tá? Então é isso aí, um unboxing fake, e olha o que a gente tem aqui, pra vocês verem a linda do X de novo, né? Quem acompanhou o vídeo anterior aí sabe que essa placa foi bastante mal aí na Mi 60, o chip estava extremamente escuro, a memória estava extremamente escura, tonalidade diferente, lotes diferentes, tudo diferente, e aí se provou que era uma placa realmente usada. A outra placa foi comprada na Terabyte, essa aqui foi comprada na Kabum, tá? Então pra vocês verem aí que a gente não tem nada com as lojas, tá? É uma análise de placa e quem tiver realmente com os produtos ruins vai estar na reta, né? Não tem muito o que fazer. Então é isso, eu vou dar um zoom aqui no código aí, vocês podem ver. E é isso, a caixa é muito parecida com a Mi 60, e é isso, vamos lá, não não enrolar muito não. Então, daqui em diante tá lacrado, tá? O Kaique não mexeu em nada aqui, ele só tirou o que tinha na caixa lá e deixou a placa. Ó, novamente não tem nada, vocês podem, ah peraí, ah não, tem sim, tem um CD, tem um CD. E é isso, não tem mais nada aqui, tem um CD, e assim como a outra placa, essa aqui também não veio o antistático, veio só esse plástico bolha, que dá pra ver o lacre, e é isso. Vou abrir aqui. Vamos lá, se aproximando. Então essa aqui é uma marca do X, né? Ela tem um tom aí preto, meio vermelhado, também não tem protetor no PC Express de plástico, pra proteção, né, de borracha, e nem nas saídas de vídeo. Nas saídas de vídeo a gente tem um DVI digital, um HDMI e um DisplayPort, tá? E é isso, né? Aqui novamente, pra melhorar mais um pouquinho o zoom aí, vocês verem o código, é isso aí. Então o que a gente vai analisar aqui? A gente vai analisar as soldas do PCB, a cor das memórias, se ela é pintada ou não, e a data do chip, e a tonalidade da cor desse chip, beleza? Então vamos lá. Bora, rompendo o lacre. Beleza, eu acho que aqui não tem mais nada. Já dá pra gente abrir. Olha lá, a placa aberta aqui. Espador. Tudo certo até então. Vamos continuar os desmanches. Então vamos lá pra solda do PCB, tá, gente? Sempre começa pela solda aí dos conectores de vídeo. Então, assim como a Mi-60, né, que a gente avaliou lá, as soldas aqui estão impecáveis, então realmente é uma solda aí feita por fábrica, não é uma solda caseira ou de má qualidade. Não dá pra ver aqui que a solda tá bonita, tá? Se você pegar uma Galax, umas Zotac, uma EVGA, né, quando fabricava, você vai ver que essa solda aqui tá igual a deles. É uma solda padrão, tá? Diferente do vídeo lá da Raizemold que a gente fez, que a solda tava feia, né? Aqui já não. Aqui tá uma solda legal. E continua, ó. Você vê, ó, que o redondinho aqui, ó, tá perfeito, tá vendo? Tá padrão, tá padrão, solda padrão aí. Não tem muito o que falar, ó, aqui também, ó, no conector padrão. E lembra que eu falei do NCP, ó, é o controlador shunt, né? Esse aqui já é o 45491, tá? Então, o controlador aí shunt, essas linhas, são essas. É, vou tirar esse termopédio aqui. Que é o da memória. E vamos lá, vamos avaliar essas memórias aí. Pra ver qual que é. Então, joguei aqui a placa no microscópio, tá bom, gente? E pra gente avaliar. E diferente da Mi C60, essa aqui parece que os logs estão acompanhando, né? Então, aqui tá 215, aqui tá 215, aqui tá 215, aqui tá 215 também. E tá 215, 215, ó. Dá pra ver aqui, né? Eu nem joguei limpar contato nem nada. É, a questão é, eu não sei se, é, isso daqui é original da placa ou se tá com aquele verniz, aquela tinta lá. Que a gente já comentou diversas vezes, tá? É, o Kaique falou pra eu não mexer, mas eu acho que eu vou acabar mexendo porque eu tô na dúvida aqui. É, tô realmente na dúvida. Eu acho que pode ser que essa memória seja pintada assim, tá? Então, Kaique, vou ter que raspar. Vou ter que raspar a sua memória, Kaique. Paciência mesmo. Não traga mais placa pra mim, pra eu avaliar, porque o final é sempre triste. Então, vamos lá. 300 graus ali. E vamos raspar essa primeira memória aqui, ó. Pra ver. Lembrando que essa placa foi comprada na Kabum, tá, gente? Não foi comprada na Aliexpress, não. Tem nota fiscal, tudo certinho. Então, gente, eu dei uma raspada ali, não deu pra ver muito embaixo. Mas ainda não tá, eu não tô me convencendo de sumir. Porque a tinta não tá com a aparência das que a gente, geralmente, costuma mexer. Bom, gente, eu raspei aqui o que deu pra raspar, mas... Realmente não mostra nada embaixo. Só que assim, essa coloração que eu tô vendo, pelo menos a olho nu aqui, o que eu tô enxergando, não tá aparecendo das memórias que a gente costuma atrapalhar, tá? Tá diferente, tá? Pelo menos no visual aqui tá um pouco diferente. Eu vi um pessoal comentando nos vídeos aí, que eles podem raspar e gravar em cima. É, essa teoria é até válida. Só que o que eu achei estranho é que até a parte de cima aqui que eu tava raspando, tava com dificuldade de sair, tá? Então, pode ser que seja a original da Samsung mesmo, seja só uma memória mais nova e um jeito novo que eles tão fazendo memória. Porque a parte de tirar a cola, essa parte de cima, tá bem cara de uma original mesmo. É só o visual mesmo que não tá batendo, tá parecendo uma... Uma que realmente não é oficial o Samsung. Mas beleza, eu não consigo definir aqui se é a original ou não, tá? Mas é isso aí. Agora vamos lá pro chip, né? Vamos lá pro chip, o chip tá aqui. E bora lá. Bom gente, aqui embaixo a gente tem o TU, né? Que representa o físico que a NVIDIA nomeou, no caso o TANY, né? Então esse TU significa de TANY, Alan TANY. É 104 porque é um chip aí, na verdade ele tá rebaixado. Ele não era pra estar usando numa 2060. Ele é um chip até mais forte, mas foi rebaixado pra ser utilizado, pra não ser descartado, tá? E aqui em cima a gente tem a data, tá? 2020, na semana 24. Então a gente consegue aí concluir que esse chip aí já tem uma idade. A placa foi lançada em 2019. E esse chip é de 2020. E o que deixa evidente que é um chip usado, é que eu peguei um aqui da Sucata, tá? Esse chip já recebeu calor, esse meu aqui. E mesmo assim, ó, como a gente referencia ele, desse daqui que a gente tá avaliando, é muito diferente, ó. Você vê a coloração do Epox, do meu Epox aqui, e você vê a coloração desse Epox aqui, ó. Dessa marca do X, tá? Então eu concluo com 100% de certeza que esse chip ele é usado, tá? Não tem como um chip novo vir assim da fábrica, tá? Ele não vem. Ele vem mais claro do que esse meu, bem mais claro. E esse aqui que vem na placa, tá claramente que é escuro. A memória eu não consegui definir, tá? Tem uma memória aí, ó, é o Samsung? Mas que não é muito escuro. Só pra eu colocar aqui, porque realmente a escrita tá me pegando. Eu raspei e não achei nada, mas a escrita tá... Não tá estranho essa escrita? Ó, olha isso aqui. Ó, gente, só pra vocês entenderem o que que eu tô vendo, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô vendo, pra vocês entenderem, né? Porque o pessoal que me assiste, às vezes, não faz manutenção, então não tem essa noção da tonalidade das memórias. Essa é uma memória original, tá? Que eu tô batendo aqui, ó. Essa aqui. Pode ver que é modelo BC, HCV14. original igual essa aqui. E olha aqui, ó. Vou colocar do lado, pra vocês verem. Tá vendo? Tem uma diferença, tá vendo? Aqui, ó. Vou jogar na câmera. Pera aí. Na câmera, talvez vocês vejam melhor. Essa é a original e essa é a que veio na placa, tá? Porque eu tô suspeitando. Tá um pouco diferente. Agora essa outra aqui que veio de uma placa da China, tá? Veio direto do AliExpress. E ó, a escrita aqui. Essa aqui tá bem na cara que não tem nem como ter vindo da Samsung, ó. Ela tá bem diferente. Deixa eu colocar aqui isso pra frente, que daí não tem uma posição. Essa é claramente uma não oficial, isso é certeza. Essa aqui que eu vou colocar agora é uma oficial. E essa foi a que veio na placa. Tá. Uma outra coisa também é que esses números aqui debaixo da memória normalmente não se repete, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tá ECH07481. Aí esse outro aqui, ó. Vou virar a memória. ECH07481. Então, eles tão se repetindo, tá? Normalmente não se repete. É... Eu só vou confirmar isso aqui que eu acabei de falar pra vocês, ó. Essa aqui é uma outra placa, tá? E a memória aqui dela, ó. G6U27919, tá? É o que tá nessa memória aqui. Vamos ver nessa de cima aqui. Vou só girar aqui pra vocês. Calma aí. Ó, G1V3660. Ó, tá vendo? O quadro já mudou. Vamos ver a de cima aqui. 66V27913. Então, isso é o lote, tá? Isso é a idade da memória e isso aqui é o lote. E vocês podem ver que não se repete. Já nessa placa aqui, tá se repetindo. Ou seja, parece que foi meio que um negócio feito em lote. Que não era pra se repetir, já que isso aqui é o número de série da memória física, tá? Cada unidade tem um número diferente. E aqui não. Aqui tá... Aqui tá se repetindo. Então, eu concluo que essa memória não tem como ser original Samsung. Por essa marcação. E sim, a teoria dos inscritos que tava falando aí que eles devem tá raspando e carimbando um negócio em cima. Um outro jeito de fazer marcação. Eu acho que é válido. Porque eu acho que... Eu tenho quase certeza que essa memória é escasa, tá? Então, turma. Minhas considerações finais é que a placa de fato é uma placa usada, tá? O chip de 2020. A fabricação da chip foi de 2020. A placa foi lançada em 2019, tá? Até aí, então, poderia ser um chip que tava no depósito, tava guardado, não foi utilizado e tudo mais. O problema é que o epóxi dele tá escuro, tá? Então, a gente sabe que teve a onda de mineração. E esse epóxi escuro foi porque provavelmente a placa foi usada, 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 usada. Tá bom? Então, o chip de fato é um chip usado. Não pela data, mas sim por causa da coloração. As memórias aqui eu fico à dúvida. Porque essa coloração das memórias tá meia suspeita. E o que deixa mais suspeito ainda é os lotes ser tudo igual. Sendo que era pra ser todos diferentes, tá? Então, provavelmente é uma memória reformulada de algum jeito. Eu não sei se é oficialmente pela Samsung. Ou possivelmente não é. Feito por algum chinês. Assim como a gente falou no outro vídeo lá, é pra terabyte. Caso eles queiram procurar a gente pra fazer análise de placa antes de fazer uma grande importação, a gente tá abrindo espaço aí também pra Kabum. Caso queira, tá? Kabum, se você estiver vendo esse vídeo e quiser mandar uma... Algumas unidades aí de uma possível importação que você estiver fazendo de algum modelo de placa, pode mandar, a gente analisa, tá? A gente aceitaria de boa as placas pra fazer análise, tá bom? Assim a comunidade ganha, vocês provavelmente ganham também. E é isso. Lembrando que eu não vejo nada de errado em vender placas usadas, tá? Desde que deixa claro no anúncio que é usado, que é reframe, tá? Mas não, a gente comprou essa placa aqui como sendo 100% nova, foi vendida pela Kabum, não tinha nenhum aviso no site que falava que era usada, tá? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Pra você que ficou até o final, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe sua inscrição, se tá chegando até agora. Às vezes você tá pesquisando sobre essa placa que foi no canal agora, não sabe disso. Já se inscreve aí no canal, porque a gente sempre tá lançando vídeo de análise. E quem sabe a gente pode ter tirado sua dúvida e vamos tirar mais dúvidas ainda e continuar acompanhando a gente. Beleza? Falou, valeu, até mais!